A família de Elvis da Silva Pereira de 24 anos de Cataguases está à sua procura há cerca de dois anos, quando ele saiu para trabalhar no Rio de Janeiro e não voltou mais. Desde então, ele deu notícias apenas uma vez. Diana olha as poucas fotos do irmão com saudade. Elvis da Silva Pereira de 24 anos está sem dar notícias há dois anos. Ele foi para o Rio de Janeiro em busca de um sonho, trabalhar e ganhar dinheiro. Ele só foi atrás do que era vontade dele, morar no Rio de Janeiro. Ele saiu apenas com a roupa do corpo acompanhado de um amigo e foi desbravar a cidade maravilhosa. A única notícia que Diana recebeu de seu irmão foi uma ligação um mês depois de sua partida. São dois anos sem notícias. Só uma vez. Vocês tentaram restabelecer o contato, mas... Não conseguiu, não. Como? Por quê? A pessoa que atendeu o número, que ele tinha ligado, falou que não conhecia ninguém com esse nome. Ao todo, são três irmãos. Diana é a irmã mais velha. Elvis é o do meio. Eles foram criados separados e se encontraram quando ele tinha 16 anos. Apesar do pouco tempo juntos, a convivência era muito boa. Ele era tranquilo, mas ao mesmo tempo ele era uma pessoa, assim, muito agitada. Ele tinha mania de não gostar que ninguém ficasse sabendo da vida dele e essas coisas. Apesar da distância, vocês tinham uma boa relação? Tinha. Eu era muito ligado a ele. Ele passou a frequentá-la em casa, eu ia frequentar a casa onde ele foi criado. Ela lamenta, ao menos, não ter tido a oportunidade de se despedir dele. Mas pelo fato dele não ter se despedido de mim, nem quando ele foi embora. Ah, eu quero ter qualquer notícia dele para saber se ele está bem, o que aconteceu. A busca pelo irmão é diária. A foto de Elvis está em sites de notícias e até mesmo no Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Já coloquei a foto dele no Facebook, coloquei no site do Marcelo Lopes, que até então foi o site que mais me ajudou a divulgar o sumiço dele, o desaparecimento dele. Ela quer, ao menos, saber como seu irmão está. Eu quero as duas coisas, ter notícia e reencontrar ele. Saber mesmo se realmente ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa. Eu quero as duas coisas.